Fogo! Fogo! Hihi! Vamos botar fogo em todo mundo! Opa, beleza, morcegada da nossa Liga of Shedown? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, galera, de quê? COD? Mas não é COD, COD Mobile. Então, cara, a última vez que eu joguei pra caramba o FPS aqui no canal foi em milênios atrás, quando eu jogava Battlefield no PS3, velho. Joguei também COD bastante aqui no canal. E agora, com esse lançamento do COD Mobile, cara, eu tô muito viciado, velho. Assim, viciado, eu não paro de jogar esse negócio. E queria ter trazido já o vídeo pra vocês há oito semanas atrás, mas eu não consegui por causa daquela correria toda que eu tô falando pra vocês, que finalmente deu uma cessada. Então, ah, outra coisa, isso aqui, ó, é uma das... dos corre que eu tava fazendo. Ó, com a camisa do Arrog, da Asus, ó, Montalvão, bonézinho. Então, galera, muito legal, né? Depois eu falo mais coisas sobre isso pra vocês. Mas, enfim, olha só aqui no meu jogo, velho. Olha aqui, eu tô aonde? Eu tô no level... Meu Deus, cadê aqui meu perfil? Eu tô no level 26, inclusive, podem me adicionar, fique à vontade. Vou jogar com vocês, o meu Discord tá na descrição do vídeo. E no ranqueado, galera, como é que eu tô? Tô jogando, tô jogando bastante. Tô indo pra Elite, velho. Ai, caramba, funciona aqui, velho. Olha só, eu tô... Hum, veterano o quê? Veterano 4. Aí falta ir pro veterano 5, depois eu vou pro Elite. E aí eu quero fazer essa parada com vocês. Eu tô jogando até o momento só com a M4. Por quê? Porque eu quero fazer vídeos das armas, dando dicas das armas e aprendendo até com vocês também. Então eu tô jogando com a arma, com esses acessórios aqui, com a pistolinha camuflada, com esses mesmos acessórios. E no lado direito você consegue ver aqui qual é o meu personagem, a arma especial que eu escolhi e também as habilidades. Que inclusive essa habilidade também aqui do Abutre é muito boa, eu gosto dela. Aí eu dou uma variada. Mas essa de reduzir recuo também, né, recoil, é muito da hora, tá? Então, galera, vamos jogar uma partidinha aqui? O que vocês acham? Vamos nessa? Então vamos nessa. Vamos ver se o Monta tá profício. E aonde que eu tô jogando? Cara, esse vídeo não é patrocinado em nada, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Tô jogando no ROG Phone 2, que... E vou utilizar bastante aqui, ó. Os R-Triggers, ó. Mirou, atirou. Quem não sabe, ó, funciona assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem umas ranhuras aqui, ó. Que é do próprio design do smartphone. Aqui também tem. Então, são botões. São botões, exatamente, que aí você pode configurar como algo na tela. Por exemplo, ó. Olha a tela, ó. Vou apertar o lado direito, o R, na verdade. Que seria o R, ó. Olha a telinha. Olha a telinha, rapaz. Olha o vermelhinho aparecendo ali, ó. Beleza? Agora aperto da esquerda. Ó. Nem precisa apertar. Encostou, já foi, ó. Muito bom. Tá bom, vamos nessa. Vai, chega de papo. Bora pra ranqueada. E assim, irmão. Tô achando ir pro Elite bem difícil. Porque até ontem, até eu chegar no Veterano 4, tava suave. Mas eu ainda tô fazendo sempre top 3 aqui. Tá? Ainda tá bem tranquilo. Tô jogando com um acessório Aerocooler. Porque ele me permite, inclusive, usar o fone de ouvido embaixo. E nas laterais, ó. Fico livre. E sem falar que o Aerocooler, que é um cooler em si, além de resfriar o celular, não deixar ele esquentar, na lateral sai ventinho. Que fica bem na minha mão aqui, ó. É gostosinho, rapaz. Beleza, vai. Começa a treta logo. Uma coisa é eu jogar à toa no quarto, na sala, calado. Outra coisa é jogar COD falando. Como é que vai ser, hein? Ainda mais com o M4. Tô com a minha arma básica até agora. Mas vamos lá, galera. Vamos tentar fazer um top 3 aqui, beleza? Show, time! Vamos lá! Galera, já começa por aqui, provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver os primeiros. Os primeiros, os primeiros. Já fui, já fui, já fui levado. Porcaria. A granadinha lá não foi de explosão. Opa! Tá bom. Demos aquela descontar. Opa! What the hell? Eu achei que ele tinha passado direto, esse cara, hein? Tava com uma doze sem vergonha. Paz, a galera aqui nesse ranqueado é muito mais apelão. Ali! Topa kill! Vamos lá. Nisso aqui, galera, não dá pra ficar fazendo buni toda hora, não. Galera é pesada. Ó, tem alguém aqui. Porcaria. Subi na escada. Ah, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui, velho? Nossa, tomei uma faquinha à toa, de graça. Quando o cara foi passar. Ai, tá de sacanagem, time. Lampou. Opa! Sabia que o cara ia vir atrás. Sabia! O cara veio pra trás. Vamos, vamos, vamos. Tá equilibrado. Os caras tão tudo ali, mano. Os caras vão dar a volta aqui. O cara de costa, velho. Meu Deus, sério que eu não consegui dar a faquinha nesse cara, velho. Bora, 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 bora. Pra cima. Tá equilibrado. Mano, eu apertei a faquinha, velho. Mas foi antes da hora. O cara tá de doze, velho. O cara tá de doze. Deus, essa doze maligna. De perto, espanca. Opa! O cara tava ali. Suave. Ah, não. Ah, não. Esse cara tá muito chato. Ok. Atrás, atrás, atrás. Agacha, monta. Não. Calma, 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 calma. Beleza. O time tá passando aqui, então já tá liberado. Ah, não. Recarrega a mão. Toma! Porcaria da faquinha! Tem um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima. Ah, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira que eu não acertei a faquinha. Sobe, 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 sobe. O cara tá enchendo o saco aqui em cima. Vamos meter. Chama! Botar fogo nesses caras, velho. Cadê? Cadê? Vem, 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 vem. Cadê? Fogo! Fogo! Vamos botar fogo em todo mundo, filho. Meu Deus do céu, Berg. Outro fogo! Beleza, foi. Vamos lá, vamos lá, galera. A gente tá mandando bem. É uma kill só. Aí vai levar. Nossa, agora eu fiz muita kill. Acabou. Ganhamos. Uh! Nossa, mas olha isso, velho. 40 por 39, hein? Quase. Tem um cara muito viciado aqui, de 12. E faquinha, velho. O cara só vai de pertinho, tá ligado? Muito bom. E aí no nosso time aí que mandou foi um especial ali, o Curiosity. Sei lá se fala dessa forma. Não fui o melhor dessa partida. Com certeza, não. Mas foi punk, cara. Comecei mal. Mas eu acho que eu cresci durante a partida. E pum, moleque! Ainda fui o MVP. Olha só. Fui, consegui ser. Então, beleza. Fomos aqui. Então subimos 35 no ranqueado. Agora, subi de nível, irmão. 26 pra 27. Comecei mal. Mas eu acho que eu dei uma melhorada no meio da partida, hein, cara. Pra quem teve paciência, eu agradeço. Então, olha só. Olha, vamos ver aqui, ó. Fiz 12 barra 6. Mas, meu, foi aquele cara maligno ali, ó. Esse Cro-Litox. Matou 20, velho. Eu acho que foi mais ou menos isso. Entendeu? Mas assim, só não fui o melhor da partida porque o time... Meu time ganhou. Senão, ele tinha levado lá. Faço com 2.090 pontos. Mas, meu, foi de virada e tamo quase na elite. Quase na elite. Agora, eu quero saber de vocês. O que que você, como jogador de COD que eu sei que você tá jogando aí, o que que você mais gostaria de ver aqui no canal e no YouTube também? Porque dessa forma eu vou entrar nesse jogo, irmão. Vou jogar bastante. Vou pesquisar e quero trazer os melhores vídeos de COD do YouTube. Então, isso aqui não é uma promessa. Não é uma vontade passageira. Eu quero, cara. Eu quero ser conhecido também. Assim, eu já sou conhecido como youtuber das pegadinhas, GTA, mas também quero ser conhecido agora também como finalmente um jogador de COD, velho. E trazendo vídeos todos os dias de COD. Porque eu sempre achei legal o jogo, mas no PC eu nunca fui tão bom. Agora, no mobile, não é por nada, não. Quer ver meu histórico? Olha só. Se liga, se liga. Vamos lá. Aí, ó. Cara, meu histórico, eu sempre tô no top 3 quando eu não sou MVP. Entendeu? E tem muito mais vitória do que derrota. E, se você olhar do lado direito, é tudo ranqueada, velho. É jogando pra valer mesmo. Você entendeu? Jogando bem pra valer. Então, cara, eu acho que eu tô mandando bem. Coloca pra mim no comentário o que vocês gostariam. E podem me chamar o quê? Além de Batman, podem me chamar de CODALVÃO. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Beleza, galera? Então é isso. Sorria mais, pratica o amor e busque sempre os seus skills. Não, mentira. Seus sonhos. E as skills também, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Deixa um comentário. Fui, valeu. Ah, moleque.